A Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu em 2011 a fabricação e a venda dos inibidores de apetite anfetamínicos. Os medicamentos poderiam causar problemas cardiovasculares, psiquiátricos e dependência química. O decreto legislativo aprovado pelo Senado anula a portaria da Anvisa. Os inibidores de apetite são necessários para atender aquelas pessoas que sofrem de obesidade mórbida. Em outros países, como os Estados Unidos, a venda de anfetamínicos e da subutramina é liberada sob orientação médica e fiscalização intensa, como defendemos que seja no Brasil agora. O senador Humberto Costa, ex-ministro da Saúde, criticou a aprovação do decreto. A Anvisa, quando tomou essa resolução, ela deixou livre a utilização de um outro inibidor, que é a subutramina. E denunciou a pressão dos laboratórios de remédios sobre os parlamentares. Inclusive, sou diariamente bombardeado por um lobby de empresas multinacionais que não estão preocupadas com a saúde da população, mas sim de poderem auferir os seus lucros vendendo esses medicamentos. O decreto que libera a venda dos inibidores de apetite começa a valer nesta quinta-feira. Em nota, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e a Associação para o Estudo da Obesidade elogiaram a decisão do Senado. Para as entidades, o uso controlado dos remédios é importante no tratamento da doença, mas deve ser associado à boa alimentação e à atividade física. A obesidade sendo uma doença crônica e altamente prevalente no Brasil e no mundo, ela precisa ter drogas, medicações como alternativas no tratamento. Neste sentido, as proibições que a Anvisa fez há algum tempo, restringiu muito as medicações que a gente tem disponível para usar no tratamento da obesidade. E vamos dizer que nós ficamos desfalcados. Também em nota, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária informou que os inibidores de apetite não vão voltar às farmácias imediatamente. Isso porque os medicamentos tiveram o registro cancelado no Brasil e os laboratórios precisam pedir novas autorizações. A Anvisa também esclarece que os anfetamínicos só serão liberados se apresentarem estudos de efetividade.